Você sabe o papel do vereador e conhece aqueles que ocupam hoje as 41 cadeiras da Câmara Municipal de Manaus. Buscando aproximar você, eleitor, e nossos representantes no Poder Legislativo Municipal, o Portal M1 realiza uma série de entrevistas com os vereadores da capital amazonense. Eu sou Lucas Costa e hoje converso com o vereador Capitão Carpê. Vereador, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite desse bate-papo. Seja muito bem-vindo às redes sociais do Portal M1 e, de antemão, gostaria que o senhor começasse se apresentando para o nosso público. Primeiramente, agradeço o espaço da M1, espaço democrático, para falarmos um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso mandato. Sou conhecido como Capitão Carpê, oficial da polícia. Estou nessa legislatura cumprindo o meu primeiro mandato e já vindo para o quarto ano. Uma bandeira principal sobre segurança pública, fiscalizações, transparências, denúncias e dentre outros assuntos. Vereador, o que o senhor acha que é o papel de um vereador? Bem, o papel do vereador é cobrar, fiscalizar o executivo, fiscalizar o prefeito, representar os anseios da população. O vereador é aquele que vai em loco, dentro de uma OBS, dentro de uma creche, nas ruas da cidade de Manaus, fiscalizar e, averiguando as irregularidades, ele vem à tribuna, nas suas redes sociais e faz as respectivas denúncias. O papel do vereador não é estar ali bajulando o prefeito, puxando o saco do prefeito e, sobretudo, passando pano para as coisas que ele pede ou que ele determina que o vereador faça. Eu acredito que a função do vereador é ser independente, ser, de fato, o representante da população, porque só quem pode ou quem deveria pegar nos braços ali na mão de um vereador seria a própria população, que é a figura principal no qual ele representa. Você se considera um bom vereador? Ah, com certeza. Graças a Deus a gente vem fazendo um ótimo trabalho na cidade de Manaus. Atualmente eu tenho 26% de tudo que é produzido na Câmara Municipal de Manaus. Aliado a isso, sou o segundo vereador mais econômico, sou o primeiro mais atuante e o segundo mais econômico. Já economizei bastante dinheiro público. Aliado a isso, com inúmeros questionamentos da prefeitura, denunciando, por exemplo, merenda escolar, por que a prefeitura de Manaus tem um orçamento bilionário e só serve suco com bolacha na sala de aula, nas escolas. Por exemplo, por que a UBS muitas vezes não tem o devido atendimento, às vezes um atendimento precário, não tem uma medicação. Ou então porque a infraestrutura não existe em muitas ruas da cidade de Manaus quando nós sabemos que, na verdade, recursos têm muito. Então eu me considero, sim, um bom vereador porque eu represento os anseios das pessoas que votaram em mim e não, e das pessoas também que não votaram, as pessoas que estão insatisfeitas. Baseado a isso, graças a Deus, é só olhar minhas redes sociais. Dificilmente ali eu tenho uma crítica quanto à minha atuação enquanto vereador. A atual configuração da CMM, vereador, expõe um racha. De um lado tem o time do governador, do outro o prefeito. O senhor se acha que se encaixa em qual lado? Oposição ou base? Eu sou do lado da população. Eu sou um vereador independente, claro que tem ali um posicionamento mais oposicionista, porque sempre estou ali questionando a prefeitura, e quando ela faz um trabalho, por exemplo, que é louvável, eu acho que é obrigação dela, não tem esse negócio, ah, vou elogiar porque fez o trabalho bom. Não, tem que continuar cobrando, isso não está fazendo favor nenhum, como eu também não estou fazendo nenhum favor. O meu trabalho é fazer um bom trabalho, é fiscalizar, é fazer um bom mandato. Então eu sou um tipo de político que estou sempre ali, busco estar ali do lado da população. Não tenho padrinho político, não tenho grupo empresarial. Quem me colocou aqui foi a população e eu não vou fazer diferente daquilo que eu já estou fazendo, que é cobrar, fiscalizar, denunciar, ser ali uma figura mais oposicionista. O diálogo aqui na casa, como é que é a convivência com os outros vereadores? É difícil conversar com os outros vereadores? Não, é tranquilo, aqui cada um consegue entender a sua função, existem os vereadores de base, os vereadores de oposição, muitas vezes a gente fica ali um pouco chateado quando nós apresentamos alguns requerimentos ou algum tipo de questionamentos, que a base está ali para blindar muitas vezes o prefeito ou defender os seus interesses. Existe ali muitas vezes uma discussão um pouco mais acolorada, mas nada daquilo que ultrapasse ali o desrespeito. Eu sou sempre a favor do diálogo, sou uma pessoa democrática, republicana e eu sempre busco diálogo. O senhor acha que precisa melhorar alguma coisa para as pautas avançarem nessa convivência com os vereadores? Com certeza, os vereadores precisam de serem mais independentes. Existem muitos projetos que a gente apresenta aqui, requerimentos que requer, por exemplo, informações da prefeitura, transparência e muitas vezes os vereadores entendem por reprovar o requerimento. E aí eu me questiono muitas vezes o que é que um vereador de fato está fazendo aqui. Se é representar a população, se é representar os interesses e os anseios do prefeito da cidade de Manaus. Então isso eu acredito que atrapalha bastante na questão da representatividade da população. A gente veio aqui não para representar os nossos interesses, mas sobretudo o interesse de quem nos colocou aqui. Você acredita na renovação na CMM pelo menos de 50% em 2025? Eu acredito que de 40% a 50% certamente terá renovação. Como houve na época que eu fui eleito, em 2020, houve uma renovação bastante grande. A população hoje existe um aparelho que é muito democrático, que é o celular e a internet. E hoje em dia qualquer pessoa consegue levantar o nome de qualquer político, de qualquer candidato. O que nós estamos votando aqui, o que nós não estamos votando, quais são os problemas. E certamente a população saberá analisar e avaliar. Por isso que a gente está vindo para a reeleição. E baseado no trabalho que eu fiz durante esses quatro anos, eu não tenho dúvida nenhuma que a população de Manaus saberá reconhecer, por exemplo, o meu trabalho. Sobre os outros, eu não tenho muito o que dizer. Mas eu acredito que a renovação vai vir sim. Três dias de sessões aqui na Câmara Municipal. Você acredita que está bom, está de bom tamanho ou deveria aumentar? A gente precisa entender que o trabalho do vereador não é só Câmara Municipal de Manaus. Aqui nós estamos três vezes por semana porque nós temos que votar, apresentar requerimentos, se pronunciar, por exemplo, na tribuna da Câmara Municipal de Manaus. Existem aqui alguns trabalhos legislativos, processos legislativos que fazem parte aqui da nossa função. Agora, dividido aí metade da semana na Câmara e, pela lógica, a outra metade da semana nas ruas. Aí sim, o vereador nas ruas fiscalizando tudo aquilo que nós fazemos. Então, acredito que eu, pelo menos para mim, é indiferente ser três dias aqui ou não porque eu estou todos os dias nas ruas. Então, todos os dias eu saio. Inclusive, dia de sábado também a gente sempre tem algumas funções. Até dia de domingo, às vezes, eu pelo menos tenho algumas agendas que eu cumpro no final de semana. Então, se ele estiver só na Câmara Municipal de Manaus, como é que ele vai saber os problemas que estão ocorrendo nas ruas? Dentro de uma UBS, que ele vai ter que ir em uma maternidade, Moro Tapajós, por exemplo, ir dentro de uma unidade de saúde básica, em uma creche, por exemplo. Então, eu acredito que é o tempo necessário, o suficiente para que se possa fazer um bom mandato. O vereador em Manaus, de acordo com alguns dados, tem o 17º maior salário do Brasil. Eu queria saber do senhor, só acho que esse salário aqui chega a quase 19 mil, ele está bom, está na média ou devia aumentar? Eu acho que está na média, tendo em vista a função. O que o vereador faz, ele faz uma função muito importante. Ele representa aí, pelo menos, 2 milhões e meio da população. Eu, pelo menos, acredito que, claro, não é um salário, a gente não tem como comparar um salário mínimo, né? Isso aí é questão de lei, seletista. Mas eu, por exemplo, enquanto capitão da polícia, ganhava melhor do que um salário de um vereador. Bem melhor. Hoje era para eu estar ganhando muito mais do que um salário de um vereador. Então, eu faço valer cada centavo que o contribuinte paga o meu salário, é você que paga o meu salário aí, para que eu possa fazer um bom mandato, para que eu possa fazer um bom trabalho. E eu me sinto na obrigação de que, com esse salário que eu recebo, que a cidade de Manaus nem paga, eu fazer um bom mandato. Então, acho que está na média ali. O cotão é de 18 mil ou 33 mil? Justifique sua resposta, vereador. Bem, sou o segundo vereador mais econômico. Inclusive, votei contra o aumento do cotão. Economizei já aí um bom valor durante esse tempo todo, porque justamente eu acredito que o valor que eu pago de 18 mil era o suficiente para que nós pudéssemos fazer um bom mandato. Estou falando por mim. Não vou criticar vereador A, B ou C, dizer que quem gasta mais está errado, ou quem gasta menos está certo. Mas 18 mil era um valor mais que suficiente para fazer um bom mandato. Então, você preferiu o de 18 mil? É até porque eu economizo, né? Então, eu não utilizo o valor de 33 mil. Não só utilizo, como votei contra o aumento desse cotão. O que você considera que poderia ter sido melhor no seu mandato? Se o senhor for reeleito, vai tentar mudar? Nós temos vários projetos aí que nós apresentamos. Eu já apresentei 84 projetos de leis. Até então, foram aprovados apenas três, porque de fato são muitos vereadores que apresentam projetos. Eu acredito que existem muitos problemas. Eu sempre digo que, independente de quem seja o prefeito, eu vou continuar fiscalizando. Se eu tiver que denunciar, eu vou denunciar, porque, afinal de contas, essa é a função. Eu acredito que ainda tem muita coisa para se fazer, porque os problemas são diários. E Manaus é gigantesca. São muitos bairros, são muitos problemas. E eu acredito que, com mais um mandato, a gente consegue alcançar números positivos, muito mais positivos do que eu tenho. Para que você possa ter ideia, eu tenho mais de 18 mil ações de mandatos. Então, eu não posso dizer que eu não fiz um mau mandato. Pelo contrário, eu fiz um bom mandato, estou fazendo um bom mandato e isso não será diferente, se Deus nos permitir vir para o segundo mandato. O que o senhor acha da atual gestão do prefeito de Manaus? Ah, uma gestão desastrosa. A gestão que está aí envolvida com várias denúncias de corrupção, inclusive agora, recentemente, o Ministério Público aceitou, acatou a nossa denúncia sobre o dinheiro que foi flagrado sendo pago um portal dentro da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. É a prefeitura desastrosa que mais pinta do que constrói. É uma prefeitura que, no lugar de oferecer uma boa merenda escolar, oferece quissuque com bolacha. No lugar de ter um bom cuidado com o anuseio para merenda escolar, como, por exemplo, a gente encontrou lavas dentro de um armazém onde nós estávamos fiscalizando. A prefeitura de Manaus parece que vive aí num mundo de fantasia, não construiu um hospital público municipal, não construiu um hospital veterinário municipal. E, infelizmente, o que a prefeitura de Manaus pinta nas redes sociais e na mídia da prefeitura não é o que nós vivenciamos na realidade. O governador Wilson Lima, na sua opinião, faz um bom trabalho? Olha, o governador Wilson Lima tem feito aí o que dentro das suas possibilidades. É claro que existem muitos problemas no estado do Amazonas com relação à saúde, com relação à educação, principalmente segurança pública. E eu posso falar, enquanto policial militar, especialista em segurança pública. Eu fiscalizo, seja lá quem for, eu fiscalizo do governo federal ao governo municipal. E eu acredito que muitas coisas precisam e devem ser mudadas. Manaus é uma cidade muito violenta, tem sido uma das mais violentas do país. Isso se dá, infelizmente, por problemas aí com o tráfico de drogas, problemas relacionados ao tráfico de drogas. E eu tenho certeza que precisa melhorar bastante para que a gente possa viver em um estado bem melhor e muito mais seguro. E agora chegou a hora de uma parte mais descontraída da nossa entrevista, que são as curiosidades. Vereador, a primeira curiosidade que eu queria perguntar do senhor é um animal. Águia. Um ídolo. Minha mãe. Um time. Flamengo. Uma paixão. Minha profissão. E uma frase. Aquilo que você faz em vida ecoa na eternidade. Vereador, muito obrigado por esse bate-papo. E agora só tem um minuto para fazer suas considerações finais. Pessoal, mais uma vez agradeço a M1 por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o nosso mandato, sobre a nossa vida, falando um pouco sobre aquilo que nós pensamos e refletimos. A vida das pessoas hoje é muito simples de você pesquisar. Basta você ter um celular na mão, pesquisar quem é quem, quem trabalha, quem não trabalha. É difícil você ser enganado hoje em dia. Eu estou aí, estou aí três anos e meio no meu mandato, venho fazendo o meu mandato, sem nenhum tipo de nada negativo que venha manchar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Sempre lutando em prol da população, lutando em prol daquilo que eu acredito, dos meus ideais, daquilo que eu acredito ser o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Estamos chegando aí numa reeleição, daqui a pouco já começa a eleição de novo, novamente, e você que está aí do outro lado irá avaliar quem precisa ficar, quem merece ficar e quem merece sair. Isso aqui é como se fosse um jogo. De quatro em quatro anos nós passamos por esse momento. E eu tenho certeza absoluta que você vai saber reconhecer o nosso trabalho, vai saber reconhecer o trabalho que nós fazemos, e certamente esse reconhecimento virá nas eleições desse ano de 2024, e se Deus permitir, estaremos em 2025 cumprindo mais um mandato. Que Deus abençoe cada um de vocês, fique com a minha continência e faça o C para Manaus crescer. Obrigado, vereador. E para você que nos acompanhou até aqui, continue ligando nas nossas redes sociais. Eu sou o Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.